Você quer saber definitivamente como ter sucesso no seu aquário de ciclidos africanos e ter um aquário basicamente como esse aqui? Eu vou desmistificar muita coisa aqui, vou falar sobre filtragem, vou falar sobre layout, vou falar sobre produtos, vou falar aqui também sobre as faunas, vou falar de parâmetros, enfim, vou falar muita coisa aqui que vai te ajudar a ter um aquário de ciclidos africanos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mesmo aqui no canal do Senhor Ciclídeo. Quando a gente fala de aquário de ciclidos africanos, precisamos entender que existem três lagos, que são os vales do rift, que normalmente é acostumado a chamar na África lá, que temos os lagos Malaui, Vitória e Tanganyika, tá? Nesse vídeo aqui vamos falar especificamente do lago Malaui. Por que do lago Malaui? O lago Malaui e o lago Vitória se complementam, são basicamente os mesmos parâmetros, então vamos falar do lago Malaui, que é o que eu tenho aqui hoje e depois eu possivelmente vou dar algumas dicas aí do lago Tanganyika também para você que quer ter, mas o lago Tanganyika já é outros parâmetros muito mais elevados do que o lago Malaui, beleza? Antes de qualquer coisa, você precisa entender quais são os parâmetros para o lago Malaui. Você quer ter um aquário de ciclidos africanos dentro aí da sua casa, você precisa entender que o pH, ele vai de 7.8 a 8.4. Eu gosto de manter em 8.0, cravado, para que a gente não tenha muitas variações. É um pH que eu consigo manter aqui no meu aquário, eu gosto de deixar em 8.0, o KH de 8 a 10, tá? Mas eu gosto de manter o meu KH para tamponar o meu pH, eu gosto de deixar o meu KH, que é a reserva de alcalina do aquário, eu gosto de deixar o meu KH entre 8 e 9, tá? É o que considero ideal para tamponar o meu pH de uma maneira mais correta, mais fácil para que o nosso pH não fique tendo variações. E o GH de 6 a 10? Eu gosto de manter o GH de ciclidos africanos do lago Malaui entre 8 e 9. Eu normalmente deixo o meu GH em 8 graus aqui no meu aquário. Galera, então são esses parâmetros que eu gosto de manter aqui no meu aquário de ciclidos africanos, para que eles tenham uma vida saudável. Eu ofereço aqui para eles o melhor possível, porque eles não pediram para estar aqui dentro de um aquário de um sistema fechado, então precisamos se atentarem muito. Principalmente no GH, muita gente negligencia a questão do GH nos aquários, mas para ciclidos africanos é um dos parâmetros mais importantes que a gente precisa se atentar. Temperatura da água para os ciclidos africanos, ela vai em um range de 25 a 28 graus. Já vi ciclidos africanos até em 30 graus, tá? Por que que eu não gosto de deixar o meu, a minha temperatura muito alta para os ciclidos africanos? Porque isso vai fazer com que eles fiquem mais agitados, tá? Eles começam a brigar muito e isso acaba tendo muita, é muito machucado dentro do meu aquário, nas escamas dos peixes, eles começam a entrar muito em atrito e consequentemente isso pode desestabilizar alguma coisa dentro do nosso aquário. Então, a temperatura que eu deixo no meu aquário é de 26 graus. É uma temperatura muito boa, tanto para épocas de muito frio, tanto para épocas aí de muito calor também, que você consegue resfriar sua água de uma forma bem eficaz também, tá? E no frio você também economiza aí na questão de energia, porque o seu termostato aí ele vai trabalhar mais tranquilo, beleza? Inclusive, um item importantíssimo em todos os aquários, não deixa de ser diferente no aquário de ciclidos africanos, é o termostato, que é o aquecedor com termostato. A gente precisa ter no nosso aquário para a gente deixar a temperatura equilibrada dentro do nosso sistema, valeu? Como todo aquário, que é indiferente de qualquer aquário que você vá montar, você precisa ter um sistema de filtragem eficiente. O que que eu quero dizer com o sistema de filtragem eficiente? Ah, uma vazão gigantesca? Por exemplo, tem gente que gosta de falar que para um aquário de ciclidos africanos, você precisa ter a vazão de 10 vezes o volume do aquário. Vou te dar um exemplo. Se o seu aquário tiver 300 litros, você precisa ter um filtro de 3 mil litros horas. Eu tenho um pouco receio de falar sobre sistema de filtragem em relação à vazão de água, porque nem sempre um sistema de filtragem que tem uma vazão alta é um sistema de filtragem eficiente, porque se o seu sistema de filtragem não tem quantidade para você armazenar, capacidade para você armazenar as mídias biológicas do seu aquário, uma capacidade para você criar aí toda a camada de filtragem mecânica, que é a camada de perlon, manta acrílica e também um compartimento lá para você armazenar a sua filtragem química, que é carvão ativado ou por origem. Inclusive, galera, eu tenho um vídeo aqui no canal falando tudo sobre sistema de filtragem. Vou estar deixando dois links aí na descrição do vídeo se você tem dúvida sobre sistema de filtragem. Vou estar deixando melhor uma playlist sobre os conteúdos que a gente tem de sistema de filtragem. Tem Hang-On, tem Samp, tem cânister, tem filtro interno, tem mini cânister. Eu gosto de manter na classe de ciclos africanos ou Samp ou cânister. Se você for escolher cânister por cânister, sempre ofereça cânisters de boa qualidade, pessoal. Por que que eu falo isso? Eu já tive muitos problemas aqui no meu aquário por conta de cânister que quebra peça, não tem peça de reposição. Alguns cânisters são muito frágeis as peças. Tem o cânister da Fluval, que vocês podem... é um cânister com um valor um pouco elevado, mas vale muito a pena. Tem os cânister da Enheim também, que é muito bom. Então, você pode escolher. Eu utilizo no meu aquário aqui, para vocês terem uma ideia, tá? É um aquário de aqui, 500 litros. Eu tenho Samp, tenho praticamente oito litros de Nano Rings, tenho quatro Nano Blocks, tá? Que são as mídias. Tenho seis litros de Matrix e tenho muita camada de Perlon e dois saquinhos de purigem também. Então, galera, o sistema de filtragem é muito eficiente. Eu sempre tô buscando colocar sempre mais cerâmicas aqui no meu aquário, porque os peixes crescem, pessoal. Conforme os peixes crescem, a matéria orgânica vai aumentando, tá? Então, o sistema de filtragem é muito importante. Eu aconselho você ir para um Samp ou para um cânister e sempre priorize muito, mas muito, mídia biológica de ótimo desempenho para você não ter problema. Por quê? Ciclídeos africanos, eles vivem um pH elevado. E quanto mais o pH é alto, mais a amônia é tóxica. Então, se você tem um pico de amônia no seu aquário, vai dar problema. Se o seu sistema de filtragem não for eficiente e você tiver um pico de amônia alto, num pH elevado, seus peixes não vão resistir, infelizmente. Então, invista na filtragem do seu aquário, que é muito importante. Algumas espécies que a gente pode ter em aquário de ciclídeos africanos. Por exemplo, temos as alonocaras que eu tenho aqui no meu aquário, tem alonocara OB, tem alonocara Pink, tem alonocara Firefish Albina, tem alonocara Firefish. Galera, tem muitas espécies de alonocaras, tá? As alonocaras, no meu ponto de vista, para você que está iniciando aí no mundo de ciclídeos africanos, do lago Malá, você quer ter em um aquário, é os peixes mais pacíficos que tem, porque de forma, de modo geral, ciclídeos africanos, normalmente, eles são bem territorialistas, tá? Mas as alonocaras, elas são bem mais tranquilas. Temos também os rapilocromes, que é o Iceberg Electric Blue, né? Que eu tenho aqui no meu aquário também. Temos também o Candango, temos o Yellow Belly, temos vários rapilocromes, tá? Tanzânia, e também temos a outra espécie do lago Maláu, que é Embunas, tá? Que eles se diferenciam um pouco. Peixes Embunas são aqueles peixes que ficam no fundo do aquário, entre as rochas. Esses peixes são muito, mas muito territorialistas. Então, se você não tem experiência com aquário de ciclídeos africanos, evite, evite misturar Embunas, que é, por exemplo, Auratos, Demazônio Pombo, tem muitos, galera, tem muitos peixes Embunas, tá? Com não Embunas. O que é não Embunas? As alonocaras, os rapilocromes. Então, temos essa questão, tá? Até porque a alimentação deles, às vezes, e muitas das vezes, se diferenciam. As alonocaras, tem os rapilocromes, tem ovenustos, eles são onívoros, alguns carnívoros e alguns onívoros com tendência a carnívoros. Os Embunas, eles são com uma tendência forte ao herbívoro, tá? Então, além da questão da agressividade e comportamento de território, vocês também vão ter a questão da alimentação, tá? Então, é importante você sempre compatibilizar também a alimentação no seu aquário. É peixe que é herbívoro? Ofereça também rações herbívoras. É peixe que é carnívoro? Evite com que esses peixes de fundo comam rações carnívoras, que vai fazer muito mal a eles, vão ficar inchados e isso vai fazer com que eles venham partir para outro mundo aí, tá? Então, ó, essa questão é muito importante. Defina muito bem as espécies que você vai querer colocar no seu aquário. Conselho do Sr. Ciclídeo, se você não tem um aquário muito grande, por exemplo, tem um aquário de 300 litros, vai de aluno caras, você não vai ter problema, tá? Em torno aí de 8 a 9 aluno caras, dependendo do seu sistema de filtragem, tá bom? Eu não gosto de cravar em pedra aqui essas coisas, porque você precisa se atentar muito ao seu sistema de filtragem. Ah, Sr. Ciclídeo, eu já tenho um aquário de 500 litros, você já pode colocar os haplocromes, venus, iceberg, electric blue, são peixes que crescem mais. Eles são considerados aí, entre aspas, os jumbos do Lago Malawi, por exemplo, tá? Então, vocês podem fazer mais ou menos essa comparação. A espécie defina muito bem, evite misturar embunas com não embunas. Qual substrato utilizar nos aquários deciclídeos africanos? Ah, Sr. Ciclídeo, eu preciso usar um substrato que vai alcalinizar água. Não! Você não precisa utilizar um substrato dessa forma. Até porque no Lago Malawi, que fica os ciclídeos africanos, eles não têm substrato alcalino. Vai ajudar você tamponar o seu pH. O meu aqui, por exemplo, é um substrato Snow White Sand, da Oceantec. Eu tenho há muito tempo esse substrato, e é um substrato que ele tampou em 7.5. Não resolve meu problema. Esse substrato meu, na verdade, eu coloquei ele por conta da granulometria. O que você precisa se atentar ao substrato? Não pode ser substratos pontiagudos, substratos que tenham aí possibilidade de ferir a boca dos seus peixes, porque principalmente as alolocales, elas gostam de cavocar o fundo e levar o substrato para cima e soltar. E nesse pegar o substrato com a boca, eles vão acabar machucando e vai ficar ruim aí para vocês estarem administrando e tratando dos peixes. Então, aconselho substratos com granulometrias pequenas. Mas, não utilize areia de duna em aquários de ciclídeos africanos. Eles vão começar a cavocar esse fundo, vai subir essa areia, vai areia no seu sistema de filtragem, vai areia na sua bomba e vai acabar dando muitos problemas. Então, não vá de areia de duna. É muito fina, galera, areia de duna. Então, eu não aconselho vocês utilizarem areia de duna no aquário de ciclídeos africanos, tá? Então, procure aí um substrato com granulometria pequena. Esse Snow White Sanding da Oceantec é muito bom. Vocês podem estar utilizando também. Eu utilizo aqui há muito tempo e dá super certo para mim, valeu? Quais rochas utilizar? Muita gente tem esse mito de que vou usar rocha sansibar, vou usar rocha que vai alcalinizar a água do aquário, vou usar rocha que vai aumentar o GH do aquário. Pessoal, é o seguinte, eu gosto de usar nos meus aquários ciclídeos africanos rochas naturais. Não gosto de utilizar rochas que vão subir o PH, essas coisas. Por quê, galera? As rochas sansibares, elas vão mascarar um pouco alguns parâmetros do seu aquário. Ela vai subir o GH? Vai subir. Mas ela não contém elementos traços que você gostaria que vai simular o ambiente, entre o habitat natural dos ciclídeos africanos. E um outro ponto, rochas sansibares, elas perdem a alcalinidade conforme o tempo? Galera, estudos, alguns estudos comprovados aí indicam que sim. E você precisa estar sempre quebrando essas rochas para ela liberar a alcalinidade dentro do aquário. E se isso começar a acontecer nas rochas, querendo ou não, vocês armazenam muitas bactérias boas que ficam alojadas nas rochas. Então, procure utilizar rochas naturais que vocês não vão se arrepender, porque vocês podem controlar o seu PH, o seu KH, o seu GH, de uma outra forma que sai até muito mais em conta, pessoal. Rocha sansibar é muito, cara, é muito pesada. Essas rochas que alcalinizam é muito caro também. Então, ó, fica a dica. Coloca rochas naturais, seixos de rio, coloca rochas que não vão alterar em nada o PH e os parâmetros do aquário de você. Porque, com certeza, vocês não vão se arrepender. Eu já tive rochas santibar no meu aquário e, galera, era uma luta para controlar alguns parâmetros, alguns elementos traços da água. Ele libera a alcalinidade, libera, mas alguns elementos traços ele não vai liberar. Então, o GH vai estar no que você precisa, mas, na verdade, pessoal, ele não vai ter os elementos traços que os ciclídeos vão precisar. E pegando um gancho nisso que eu estou acabando de falar para vocês sobre os parâmetros, eu utilizo aqui, ó, o Malawi Vitória Buffer, que esse carinha aqui, ele vai subir o seu PH de 7.8 a 8.4 e ele vai subir o KH também, aumentar a reserva alcalina, porque o seu KH precisa estar no ideal para tamponar o PH. Então, esse Malawi Vitória Buffer, ele rende muito, galera, muito, ó. É uma dose de 6 gramas para cada 40, 80 litros de água, tá? Isso quando você vai montar um aquário. Nas reposições, vocês vão dosar somente a água que está entrando no aquário. Então, ó, muito bom. Vai sair muito mais barato do que vocês comprarem rocha sans bar. Com esse produto aqui, você vai conseguir controlar melhor os parâmetros de PH e KH. Já esse outro produto aqui, ó, o ciclídeo de leite salt, é o sais minerais ideais para os ciclídeos africanos. Isso aqui, galera, vai subir o GH do seu aquário, tá? Então, esses aqui são os elementos traços essenciais para os ciclídeos africanos. Pessoal, estou mostrando aqui da Sikken, mas tem da Sikken, tem da Reflowers também, que vocês podem estar utilizando. São produtos que eu utilizo no dia a dia aqui e ajuda demais. Essa duplinha, KH e PH e GH, beleza? São esses dois produtos que são meus aliados aqui para controlar os parâmetros do meu aquário. PH, KH e GH. E como eu disse que o aquário de ciclídeos africanos precisa ter uma filtragem muito boa, uma qualidade de água muito boa, galera. A gente precisa ter uma biologia muito estável. A gente precisa ter alguns aliados que a gente pode levar nas nossas manutenções após TPAs e também quando a gente vai inserir água nova no aquário. Do que eu estou falando, galera? Acelerador biológico que contenha bactérias desnitrificantes, que são aquelas bactérias que vão consumir a matéria orgânica do aquário de vocês. Matéria orgânica acumulada no aquário faz subir amônia, gerar amônia. Amônia gera nitrito, nitrito gera nitrato. Então, utilize produtos para ser aliados de vocês que vão consumir essas bactérias desnitrificantes. Eu estou falando aqui do Delta Fish. É um produto que eu estou utilizando aqui hoje. Ele, galera, vai auxiliar na redução de amônia, nitrito e nitrato. É biologicamente, tá? Não é nada químico. É biologicamente. Esse produto aqui vai espaçar as TPAs, vai reduzir as manutenções. E também ele contém as bactérias desnitrificantes, que são as bactérias que vão consumir a matéria orgânica do aquário de vocês. É o meu aliado aqui nesse aquário. Eu faço pouquíssimas TPAs nesse aquário, porque esse produto aqui ajuda demais a espaçar as minhas TPAs, porque a matéria orgânica, ela começa a ser consumida pelas bactérias. E um outro produto que eu tenho como aliado aqui, principalmente o aquário de ciclídeos africanos, que é um aquário que contém muita disputa de território. As escamas dos peixes, às vezes, ficam machucadas. É esse aqui, ó. Delta Clean. Ah, senhor Ciclídeo, um anticloro... Exatamente, galera. Além dele ser um anticloro, que ele vai remover cloro, cloraminas e metais pesados, quando você vai repor água do aquário ou após as TPAs, ele contém aqui aloe vera. A aloe vera vai ajudar em muito, mas muito, reduzir o estresse dos seus peixes. E também ele vai ajudar na regeneração da mucosa dos peixes, em casos de brigas, tá? Então, eu utilizo esse produto com base de aloe vera. Ótimo custo-benefício. Esses dois produtos, Delta Fish e Delta Clean, é nacional. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir esse produto, porque vai ajudar demais no aquário. Ah, só no aquário de ciclídeo de africano? Não, não é só no aquário de ciclídeo de africano. Você pode usar no seu plantado, você pode usar no seu jumbo, que vai ajudar muito. É um produto aliado forte aqui dos meus aquários. Eu tenho outros aquários aqui, tá, galera? Um ponto importante que muita gente me pergunta é a quantidade de peixes que eu coloco no aquário. É muito relativo isso, de acordo com a fauna que vocês vão ter, tá? Mas, o que eu posso dizer pra vocês é que num aquário de ciclídeos africanos, é muito importante vocês se preocuparem com a lotação do aquário. Por que a lotação do aquário? Quanto mais peixes vocês têm dentro do aquário, mais eles vão se dispersarem entre eles. Então, a perseguição não vai ser focada em um peixe só. Ele começa a correr atrás de um peixe, daí a pouco aparece outro, ele se dispersa e a briga reduz automaticamente, tá? Então, no meu aquário aqui, de 500 litros, por exemplo, eu tô aqui com 15 peixes. Mas eu vou colocar aproximadamente aí mais uns 4, 5, tá? Mas tudo isso vai depender muito da filtragem de vocês. Galera, agora bora comigo aqui. Vou dar um takezinho pra vocês no aquário pra eu falar um pouco pra vocês sobre layout de aquários ciclídeos africanos, tá? E também mostrar pra vocês a rocha que eu tenho aqui, o substrato mais de perto. Então, ó, vem comigo, porque eu vou dar alguns detalhes importantes pra vocês. Pessoal, e é o seguinte, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui o meu aquário com o substrato que eu falei pra vocês, ó. Esse substrato aqui é o substrato Snow White Sand da Oceantec, beleza? É o substrato que eu gosto demais, pessoal. Eu gosto demais desse substrato. E as rochas que eu tenho aqui são rochas naturais, galera. A maioria delas aqui são rochas coletadas, pra vocês terem ideia. Essa rocha aqui eu peguei do meu jardim, ó. Ela tá criando um efeito que eu gosto muito ali, ó. Muita gente se incomoda com essas algas, mas eu não me incomodo, tá? Então, ó, eu tenho ali minha bomba de circulação pra aumentar a circulação no aquário. Tenho a outra bomba de circulação pra não ter pontos mortos dentro do aquário. Galera, iluminação no aquário, que é algo que muita gente me pergunta. Eu tenho essa luminária aqui, ó, das ânculos, ó. Ela vai estourar um pouco aqui. Mas, ó, ela tem alguns espectros aqui. Ela tem o branco, frio, o azul e o vermelho, tá? E ele dá esse efeito aqui no aquário, tá? Não fica nem muito vermelho, nem muito azul, nem muito amarelo. Ele fica esse aspecto aqui pra vocês verem. E também, galera, ponto importante, tela de proteção, tá? Peixes pulam no aquário. Então, se previna. Vou estar deixando na descrição do vídeo o vídeo que eu ensino a montar essa tela de proteção aqui. Muito fácil e barato. Como eu estava falando pra vocês, aqui é o meu sistema de filtragem. A primeira parte aqui é a área de decantação. A segunda parte aqui é a área de filtragem mecânica, que eu vou colocar mais, perdão, até aqui em cima. Até aqui em cima. Aqui tá sobrando um espaço que eu vou tolar de mais mídias aqui, tá bom? Galera, meu santo tem 1,20m, tá? E aqui também, galera, muita mídia biológica, muita matrix, tem bastante coisa aqui, tem 4 blocos aqui de nanobloc, temos aqui carvão ativado, purigem, o meu termostato, a minha bomba de retalque. Galera, um sample bem dimensionado, tá? Como vocês estarem vendo aqui, um sample bem dimensionado. E essas dicas aqui, galera, que eu gostaria de passar pra vocês. Dicas de layout. Aquários e grises africanos, Alonocarras, pessoal, eles bagunçam muito o substrato, tá? Mas uma montagem muito legal é sempre você deixar o fundo do aquário com o substrato mais elevado, mais alto, sempre o fundo mais alto e a frente mais baixa, pra dar um aspecto de profundidade. Então, quando você levanta ali, você coloca aquele substrato no alto e essas rochas mais no alto, você dá aquele aspecto de profundidade. É a dica que eu dou pra vocês em relação a layout. E coloque sempre rochas na frente dos peixes também, pra quebrar a visão dos peixes, pra eles, se caso estiver rolando alguma perseguição, eles se dispersarem no meio dessas rochas, tá? Vai ajudar demais. Galera, como eu falei pra vocês, ó, esse aqui é o Rapilocromes Iceberg Electric Bloom, temos aqui o Venustos, temos aqui o Lonocara Maulona Bicolor, temos o Lonocara Red Sided, temos aqui, ó, Demazone Polvo, que é a imuna, temos aqui o Lonocara Pink, temos o Labidocromes Yellow, temos lá atrás, ó, o Lonocara OB. Galera, tem bastante peixe aqui, tá? Tem o Golfinho do Malawi, tá? Que é aquele carinha ali. Temos, é... Rapilocromes com príncipes albino, tá? Que é esse daqui. É isso, galera, temos bastante peixe aqui. Às vezes tem alguns escondidos atrás ali das rochas. Vai entrar mais dois aqui, eu vou colocar Maleri Yellow, vai entrar mais um, vai entrar também aqui o Tanzânia, que eu quero colocar aqui também, e vai entrar aqui também a Eureka, que eu também quero colocar. É uma outra Olonocara, a Olonocara Eureka, a Olonocara Maleri Yellow. Galera, é isso aqui, é a dica que eu queria dar pra vocês, já dar um take pra vocês de como tá o aquário, do que eu utilizo aqui, pra vocês terem algumas dicas aí pra fazerem um aquário simples africano de vocês também. Eu falei pra vocês que esse é um vídeo completo, eu ia falar tudo aqui pra vocês, parâmetros, layout, rocha, produtos que eu utilizo, o que eu aconselho, o que eu não aconselho, as espécies dos peixes que vocês podem colocar. Galera, falei tudo aqui, o que eu poderia falar pra vocês, dar dicas pra vocês montarem o seu aquário de ciclos africanos. Então, se você quer montar o seu aquário e ainda tem dúvida de como montar o aquário de ciclos africanos, o nosso arroba tá aqui embaixo, tá? Arroba lá no Instagram. Chama a gente lá no Instagram que a gente responde todos no direct. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui no vídeo, é muito importante pra gente. Eu conto com vocês, com a inscrição de vocês, peço humildemente que vocês se inscrevam aí no canal e ativem o sininho das notificações pra você não perder mais nem conteúdo. Valeu? Fique com Deus, fique na paz e até mais. Fui! Fique com Deus,